Tá colecionando filme? Então para tudo! Fica aqui comigo! Meu nome é Léo Tomaz e este é o canal Cinema No Estojo. E hoje é com mais um vídeo do festival Saindo do Sarcófago, que são aqueles filmes que eu comprei já há bastante tempo, só que até agora estão embalados, amigo. Ou seja, se eu desembalar, botar para tocar e não funcionarem, babau, perdi. Mas antes de mostrar para vocês o filme de hoje, aliás, não é só um, é uma coleção, é uma coletânea, é um box. Antes, olhe no cantinho, dedão botinho de qualidade para mostrar para vocês aí, para avisar do checklist. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, para vocês ficarem sabendo das novidades antes de todo mundo. E antes de eu fazer o unboxing de hoje, que é de uma coletânea muito especial, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. No vídeo anterior, eu falei que eu estava com 461 inscritos, né? Pois é, cara, e não é que aumentou? Vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu entrar aqui no YouTube, vou mostrar aqui para vocês no celular, olha só, deixa eu entrar aqui primeiro, olha aí, cinema no estojo, ver o canal e olha só quantos inscritos eu tenho agora, 464 inscritos. Olha, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, ao pessoal que está me apoiando, puxa, agradeço demais aí essa força que vocês estão me dando. E agora, sem mais delongas, é, o que que foi? O que que foi? Olha só, nosso novo habitante aqui da casa, está me investigando, está querendo saber o que que eu estou fazendo. Quer me ajudar? Quer me ajudar a deslacrar o vídeo de hoje? O filme de hoje? Acho que não. Bom, vamos lá. A coletânea de hoje, comprada do Mercado Livre, há só um avizinho, o vídeo anterior do Quase Deuses, aquela compra foi de abril, tá? Essa compra aqui já é de agosto, tá? Eu comprei de Francisco Augusto, de São Bernardo do Campo, São Paulo. E como vocês podem ver, é uma caixa bem grande, porque é uma coletânea. Olha, comprei essa coletânea em Blu-ray, fora de cogitação, porque está cara pra caramba, muito cara. Então eu resolvi comprar em DVD mesmo, estava por um preço até em conta, e eu estava querendo muito ter esses filmes. Tinha que ter na minha coleção essa coletânea aqui. E que coletânea é? A gente vai saber agora. Muito bem, então pessoal, voltamos, já deslacrei, e o que eu vou mostrar pra vocês agora é muito bom. Muito bom, é uma caixa com cinco filmes, é uma coletânea, é uma coleção comemorativa do 25º aniversário de um dos filmes mais adorados em todo o mundo. Nada mais nada menos que coleção Rock Balboa, os cinco primeiros filmes dessa saga do nosso lutador de boxe mais querido de todos os tempos. Olha só, que caixona. Olha aí, essa aqui é a frente do boxe, aquela icônica cena, né, do Rock subindo aquelas escadarias. Olha aí, edição especial de aniversário, 25 anos. Olha a lombadona, enorme, hein? Aqui, os dados técnicos dos cinco filmes, tá? Dos cinco, só o quinto filme não tem dublagem em português, tá? Todos os outros, os quatro primeiros tem, o cinco não tem. Olha aí, e aqui estão as lombadas dos cinco filmes, elas estão desarrumadas, tá? Eu acabei de deslacrar, então estavam desse jeito mesmo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Olha aí, Rock, o primeirão. Olha aí, temos uma arte interna, a bolacha. Aí, nós temos aqui, já vamos direto pro Rock 3, o Desafio Supremo. Olha aí, arte interna. Nosso doutor aí dando uma latida, espero que não incomode. Olha aí. Rock 4, com a Ivan Drago. Olha aí. Vamos abrir aqui rapidinho. Olha aí a bolacha. Vocês estão notando que a arte da bolacha é a mesma arte aqui da arte interna, né? Aí, nós temos o primeiro, Rock 1, lutador. Esse aqui tem mais conteúdo extra. Olha aí. Esse aqui, a arte interna não é igual à arte da bolacha. E, pra finalizar, Rock 2, a Revanche. Olha aí. Só me perdoem o som, é porque eu tô gravando de dia, tá? Que é o único horário que eu tô tendo aqui pra gravar vídeos hoje. Olha aí. A arte interna e a bolacha do disco. Cara, muito bem conservado. Deixa eu guardar aqui. Bem se nota que era de colecionador, porque tá muito bem conservado. E, como eu falei, é... Cara, conseguir isso aqui em Blu-ray, tá difícil pra caramba. Tá muito difícil. E, quando você acha por um valor absurdo, caríssimo. Então, eu preferi comprar em DVD mesmo. Em DVD, na verdade, eu só tenho o primeiro filme, que é naquela edição Definitive Edition, né? Os outros quatro filmes eu não tenho nem em DVD, muito menos em Blu-ray. Então, pra completar a coleção, eu resolvi adquirir esse box aí. Por um preço até baratinho. Eu vou colocar aqui no rodapé o valor que eu paguei. E, assim, tô muito satisfeito. Tô muito satisfeito mesmo. E, como são muitos filmes, galera, eu não vou ficar mostrando um por um, porque o vídeo vai ficar longo demais, tá? Não sei se vocês notaram, eu tô realmente pretendendo fazer vídeos curtos, pra que fique fácil, pra vocês assistirem, né? Pra que fique também não muito chato, né? Então, eu tô querendo fazer vídeos bem curtos, bem rápidos, pra vocês verem tudo de uma vez, sem ter que ficar pulando muita coisa. Então, por conta disso, em relação ao Rock, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se alguém quiser que eu mostre com um pouco mais de detalhe alguns dos filmes dessa coleção especificamente, comenta, tá? Coloca aí nos comentários se eu faço um vídeo específico, tá? Mas, enquanto isso, fica por aqui o registro, tá? Coleção Rock, um lutador, os cinco primeiros filmes, edição comemorativa do 20º aniversário, 25º aniversário de Rock, um lutador. Obrigatório em qualquer coleção. Combinado? Então, com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Mais uma vez, agradecendo aí ao pessoal que tá se inscrevendo no canal. Agradeço demais. Mas, será que eu termino 2023 com 500 inscritos? Será? Ou, pelo menos, chegando perto? Olha, se eu chegar em 500 inscritos... Meu Deus, nem sei o que que eu faço. Vou pensar aí. Qual é a ideia que vocês... Me deem uma ideia do que eu poderia fazer caso eu chegue a 500 inscritos. Combinado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. No próximo vídeo do festival Saindo do Sarkófago. Lembrando que, em breve, vídeo comemorativo especial da Black Friday 2023. Combinado? Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau! Tcharam! Entra! Tchau!